E essa, cadê? E aí filhos, vai ou não vai? Vai né irmão, é pesadinho né? Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas Aê, vai filho do gado Mentira, não é problema É, vai ser aqui em baixo né? 99% É aqui em baixo 99,9% que é lá em baixo, duvido que os caras pegarem barra Tem mira e os bui todos lá, com seu nome Dá para botar no sapão a mira? Dá não Podia dar né irmão, ia ficar bom hein Na hora que o cara fosse troar o sapão você ganhava ele toma O cara lá fez um vídeo no YouTube tentando a mira, tentando ela Esse bilhete ou não, me dá lá Cânera, cânera Nossa, eu atirei no cara velho Tem dois ali, o Bench e o Jäger, Bench e o Jäger né Tem Bench e o Jäger, a gente ficou com um pouquinho de vida Olha isso Nossa, filha da puta, nossa Ah, estão me exportando, que merda, ninguém se viu a câmera aqui Não se não tem um problema Não se não tem um problema O Jäger O Jäger Aaaaah O Jäger Com o Jäger Aaaaah A mira tá na cozinha, mano. Que doze é essa, velho? Vai tomar no fundo. A mira tá na cozinha, tio. Ah, valeu. Troca a mira pro outro lado. Vai indo pra frente e troca a mira pro outro lado. Que é isso. Troca ele doze, tá ali forte. Caralho. Tá vendo que ela tava de doze? O problema foi com os dois caras que fodeu nós ali. Acho que não vai pegar ninguém Chegou Vai entrar pelo buraco do meu que vai Vai mirar, vai mirar Vai com a energia Próximo chão Porra coi Olha só o meu desativador ali Para tio Para mano Como é que tu sai da bala tio Ela é 3 de habilidade 3 de habilidade Acabei Essa mata, para, para, para Para, para Ô curva, já parou no modo desesperado ali Como eu morri Aqui tinha uma bosta de uma câmera ali dentro Ninguém quebrou a porra da câmera O problema foi aqueles dois caras ali no buraco de minhoca Segura há muito tempo ali É, mas boa É É, não deu para segurar Vem para ali só Se vira, vamos defender em baixo Vai defendendo Vai defendendo Eu defendo geral tio Defendo a localização das bombas Preparando proteção contra a bala Os inimigos localizaram uma bomba, proteja Nova câmera ativada e operando Para Quem não pegou o colete? Pegue! Cadê o drone? Tem um drone em cima da bomba aqui, eu acho. Aperta a bomba. Achei o drone fugido aqui, maloto. Nossa, pão ninguém reforçou lá na cozinha não. Barricada posicionada! Nova câmera ativada. Colocando o tapete de boas-vindas. Posicionando o capacho. Ô, filho da mãe. Hortifruti, filho da mãe. Ninguém no buraco de minhoca não. É, eu tô aqui e não tem ninguém. Talvez eles venham por aqui, ó. Onde? Falei. Onde, Gabriel? Por trás? Das motos? Aham. 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 Aonde? Morredor ou coi? É. E é o filho da puta do... Chacal. Ah, mano. Montagem. Montagem. Tem que tomar no cu. Vou fazer um negócio pra matar ele. Ó, vem. Cuida, mano. Eles também... Matei um, viado. Achando que não. Faz ele vir pra frost, pô. Ainda resta um agente inimigo, viu? Boa. Faz ele vir pra frost. Deixa ele entrar. Não põe a cara, não põe a cara. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. O tempo é nosso, o tempo é nosso. Isso, irmão. Tenta não. Tempo é nosso. Não, tira ele no pé da Valkyrie aí. Fica dando risadinha a todo mundo pra ver se ele entende o que vocês estão fazendo. Seu viado. Tá descendo. Tem um drone aqui em algum lugar, velho. Não, tem. Não, deixa ele. Tá desesperado, irmão. Não pode fazer nada. Deixa ele vir. Deixa ele vir, vai. Você tem que vir, irmão. Deixa ele. Fica todo mundo dando risadinha pra ver o bobão do escudão sozinho lá. Derrou ela. Ixi, saiu dois na equipe dos caras lá. Achei que foi pouco. Eu também. Eu acho melhor ainda. Pô, caiu zero. Dois gapos de resistência. Vou de quê? Eu vou de, 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 vou de. Vou de que, mano Vou plantar tão rápido Que os caras não vão entender nem o que aconteceu Vamos lá O que que tem é o cruz? Uff, papai Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Eu acho que vai ser bar, né, irmão? Uma toca, né? Beleza Ah, embaixo eles ganharam o Kurojimteco, mas ele não E, ó Cadê a mira? Tá aqui Não tem câmera nesse lugar aqui 5 segundos pra inserção O desativador está seguro agora Vamos embora, negara Munição zero Ah, filha da p*** Nossa, mano, ele burra essa mira, ele tentou colocar o nosso pão Nossa senhora Acabou esse cara no que eu jogoi, né? Acabou ele no teste, né? Ele tentou colocar o nosso pão, velho Caralho, tem gente aqui comigo, ó Eita p***, que cagada, velho O Gäger O Gäger não, o Hulk O Valkyrie me pegou aqui, mano Como é que ela sabia? Galinha, velho Olha esse buraco do lado que tem aqui, velho Ah, vagabundo Vem tá com o desativador Dá pra plantar bem na porta aqui, ó Na portinha da beira pra plantar Aqui, ó Aqui, ó Olha, olha o meu drone aqui, ó E tem, olha o meu drone ali Da B? É, mano, vem aqui onde que eu tô aqui, ó Colocou ele na garagem ali das motos Tinha Valkyrie, ela tá lá dentro, viu? Ah, tomei Da onde, hein, tio? Olha o Valkyrie do lado de fora, hein, gente? O desativador foi recuperado Lá de fora, Valkyrie, mano Eita, mano, que mentira, velho Ah, tá com o desativador de fora, né? Ah, valkyrie com o 3 negros Ah, valkyrie com o 3 negros Falei a pra plantar ali na beira, não tinha ninguém Olha aí, o cara tá mirado, valkyrie Não, eu tava do outro lado, pô O cara do lado de fora, buscou todo mundo Acho que o rosto tá montado Dá até caído Não Oê Volta, mano Tá montado Ah, vá, sério? Sério Tá crachado? Falei pra c... 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 Nosso cara tem aqui no carro Hahaha Ó, tem colocar aqui ó, se é o nosso cara... Pró... Coloca o bagulho deles aqui em que ir pra ele Colei, gente, tá de graça vai Tão uma melda. Oh, tá aqui. O Põe jogando de bandit. Parede reforçada! Compressão do ar. Tudo ok. Ativada e aposta. Ninguém reforçou o sapão aí, não tem como reforçar esse sapão. Agora é só esperar. Beleza, na janela. Já levei um bocal do Jackal na janela. Briano, melhor você sair daí, é sério? Como é que tá Briano? Tava no meio da escada. O Jackal, mano, ele tá ali no... Onde tá montagem? Não vai entrar ali não. Tem de mim. Olha só esse Jackal, velho. Não dá pra jogar contra esse cara, mano. Nunca queria me matar. Eu atirei primeiro. Fala é nada. Tá onde? Onde é que ele tá? Passa a Cal. O Jackal tá na academia. Na janela. Na janela. Ele tá entrando. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Na porta da academia. E a hora do ele é mais forte. Ó, o Montagne tá pensando e tá mirando ali na... De esteja a câmera. Nossa, morro. Ele entrou, 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 entrou. Aqui, aqui. Dei tu, dei tu, dei tu. Ajuda, ajuda. Ajuda, Abriano. Montagne, Abriano. Ó, Montagne. É só Montagne, é só Montagne. Aqui, aqui. Montagne tá aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Alguém me ajuda aqui. Só fica aí, ó. É só Montagne, não vai. Só fica aí. Alguém me ajuda aqui. Quebra o vidro, ó. Ele tá tirando no vidro. Não, ele tá tirando no vidro. Pô, ele vai entrar pela porta. E aí, ninguém me ajuda, não? Tá ali ainda. Só tem a... Só tem a... Só tem a... Ó, ele tá ali ainda. E eu vou morrer? Foi pro outro lado. Foi pro outro lado. Foi pro outro. Vai morrer desse filho da puta. Não me ajuda aqui, viado. Ah, se ferra. Ótimo. Tá, não. Ele tá ali ainda, tá ali ainda. Tá no vidro. Boa. Valeu, moleque. Ajuda a nós aí, tio. Ninguém ajuda, não? Hehehehe. Tá montagem pra você morrer do que? Esse... Esse revólver aí é muito OP, velho. É revólver, né? É... Um grampeador. Um grampeador. Só pra tomar uma cumba pra causar. Eu vou dar pro fuso, mano. Vou levar alguém de fuso. Ó, dois a dois a dois. Um grau, dois a dois. Tá bem disputado a dia, mano. Os caras estão em três caras, irmão. Ele tá tomando uma canseira aqui, que você não tem ideia, hein? É, né? Embaixo eles ganharam, não tem como ir lá O Jacal tomou uma rajada, coitado Vai ser quarto agora, eu acho O Jacal, mano, eu tava terminando de colocar o escudo Eu vi a cara dele, não deu pra terminar de colocar o escudo Não, o Jacal, eu vi a cara dele, atirei e ele não morreu Aí ele ficou me olhando assim Deixa eu ver Estourou É lá em cima mesmo, mesmo lugar que a gente tá Acho que deve ter Mira Valkyrie, Caveira Mira Hook e Capca Ah, eles trocaram a Caveira Ó, Valkyrie Vai ter que matar tudo, né, que se dá uma ligação entre bomba ali O Ativador foi protegido novamente O Ativador é morto Vá até lá e desative-a Vou botar um Fuso lá naquela janela, que eu vou matar tudo O Ativador não, vai chegar o louco na dedos não Tá aberto, ó Alguém quer entrar por aqui? Quem tem carga de demolição? Tá ali pela resposta E daí, Jacal? Caralho, pá, tem ninguém Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Meu Deus Ah não, ele vai tomar muito Ó, Coen, se tu descer e for lá pra aquela porta Beleza Tu vai ver um Hulk de frente O Hulk tá lá no teu quarto, lá, mano Ele vai sair aqui fora aqui Ó, quem tá cuidando aqui? Ele vai sair aqui O cara tá figurando nós, mano Ele vai sair na escada Planta, vai, planta, Hort Planta Restam quinze segundos Desativamento de bomba iniciado Pronto de ativamento Tá aí, Cruz Cadê ele? Tá aí, embaixo, acho Boa Inimigos eliminados Missão aliada bem suscetida Rrrrr Rrr Capitão Capitão, quem que era? Coen Era o Coen Capitão Macumba Essa porra aí Será que eu tento jogar de Pils? Ah, vou derrubar Ah, vou derrubar aqui Fodei Tanto jogar de personagem não Esse cara já tá Tem que entrar igual louco Cada um marca uma bomba Dois que marca uma bomba E um fica aí por fora Eu sou o único que rápido aqui, né Eu e a Valkyrie Defenda a localização das bombas É, é lento, não é a bordo Eita Não é a bordo, mano Eee 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 Vai ser c- Eee 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 Não, não De três, vai que essa conta ganhei duas Antes eu ganhava É, o meu ganhou em 60 Senta Tem até